E às vezes os pensamentos dominam você E você tem a sensação de que não vai conseguir De que não vai dar certo Quantas vezes você já lutou para deixar esse pecado e não conseguiu? Quantas vezes você já orou a Deus sobre esse mesmo assunto? Quantas vezes você clamou ao Senhor com todas as suas forças? E nada, nada e nada Às vezes a pessoa diz assim, quer saber pastor? Não dá mais Não dá Ontem à noite Terminei as gravações às seis da tarde E fui lá a Tremembé, perto de Taubaté Pregaram ontem à noite E depois do culto Uma pessoa, estou falando de uma Porque foram várias Mas eu vou falar de um caso Uma pessoa chegou e disse assim, pastor Sabe o que eu vim fazer hoje aqui na igreja? Eu disse, não Hoje eu vim aqui porque eu fiz um pacto com Deus Era a minha última vinda na igreja Se Deus hoje não falasse comigo Nunca mais eu viria a essa igreja Eu disse, e aí? Pastor Eu quero ser rebatizado É isso Deus é grande E Deus é maravilhoso Não duvide de Deus Confia nele E vá a ele do jeito que você está Amém? Deus tirou o mar vermelho para o povo passar? Ei, meu xará Que faz lá Leva o pessoal para lá O mar vermelho está lá ou não está? Está lá, ué Então Deus não tirou o mar vermelho O que Deus fez? Abriu um caminho no meio do mar Nem sempre Deus vai tirar o mar da sua frente Nem sempre vai fazer parar de chover Nem sempre Ele vai resolver o problema que você quer Mas Ele vai dar forças para você passar E vencer em nome de Jesus É isso que Ele vai fazer